Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Um novo índice de risco para investimento é o primeiro a avaliar 47 países nas dimensões macroeconômicas, além de apresentar o quadro interno de cada governo. A iniciativa foi lançada hoje com a participação do presidente Michel Temer. A repórter Luana Karen acompanhou. Um indicador para dar mais segurança a quem quer investir em mercados mundo afora. O índice de risco para negócios internacionais, lançado pela ESPM em São Paulo, é o primeiro no Brasil a avaliar países em itens como macroeconomia, estabilidade política e social, ambiente de negócios, risco climático, corrupção e terrorismo. Nós estamos lançando um índice de riscos para empresas brasileiras poderem aumentar suas possibilidades de sucesso em seus empreendimentos internacionais. A escolha dos 47 países levou em conta a lista de emergentes do Fundo Monetário Internacional e nações com produto interno bruto acima de 90 bilhões de dólares. Também estão na lista todos os países da América do Sul e os membros do G7, grupo que reúne as maiores economias do planeta. Os 47 países analisados correspondem a 83% do PIB mundial. Os países receberam notas de 0 a 100. Quanto maior a nota, mais arriscado é investir no país. Além de apresentar o quadro interno de cada país, o índice também permite a análise comparativa entre as nações. Os Estados Unidos são o país mais seguro para investimentos, seguido do Reino Unido e da Alemanha. O Brasil ocupa a 20ª posição. Entre os países do BRICS, Grupo de Nações em Desenvolvimento, só perde para a China como melhor destino para investimentos. Um ponto alto desse índice é que a gente pegou países emergentes e também países do G7, para saber um pouco, ter uma base de comparação. Mas é importante também entender, olha, entre os emergentes, quais são os riscos? A gente olha aí muito falando, ah, os países emergentes têm alto risco, mas que exatamente são esses riscos para o investidor? No evento que lançou o índice, o presidente Michel Temer lembrou as medidas tomadas pelo governo para tornar o Brasil mais confiável para investidores internacionais, como o estabelecimento de um teto para os gastos públicos e a modernização das leis trabalhistas. Nós tivemos oportunidade de exemplificar para o exterior aquilo que estamos fazendo no Brasil, mas não apenas para, digamos assim, nos aplaudirem. Foi para as pessoas perceberem que podem investir no Brasil sem nenhum temor. A Escola Superior de Propaganda e Marketing, ao propagar, ao fazer o marketing, tem que tomar esses dados, como seguramente está tomando muito antes de eu dizer, mas tem que tomar esses dados e, quando propagar, tem que dizer qual é a situação do Brasil atualmente. E há o que propagar. E daqui a pouco você acompanha aqui pela NBR a entrevista exclusiva que o presidente Michel Temer concedeu aos veículos da empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Durante quase uma hora, o presidente respondeu a perguntas dos jornalistas da casa em assuntos como economia, política, atuação do governo na área social, as reformas realizadas em seu governo e o cenário político em ano eleitoral. Segundo Michel Temer, o diálogo e o enfrentamento a problemas estruturais do país são a marca do seu governo. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Boa tarde para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto